O que a Wi-Fi Max faz? O Wi-Fi Max é uma plataforma de gerenciamento de Wi-Fi. Se nós pensarmos, o Wi-Fi foi onde iniciou a internet e hoje, em função de estar presente em todos os celulares, todos os notebooks, ele praticamente se renovou. Hoje a gente vê prefeitura colocando Wi-Fi em praças, hotéis, indústrias, qualquer lugar tem Wi-Fi, até para que você possa ter uma opção de qualidade de acesso ao 3G e ao 4G que realmente não funciona. Então, o Wi-Fi hoje é uma realidade. O que acontece? Só que o Wi-Fi com senha livre é uma coisa que hoje não pode existir mais em função da legislação do marco civil. Então, em função disso, a nossa ferramenta permite o gerenciamento total do usuário com toda a privacidade exigida pelo marco civil, mas permite todo o rastreamento, no caso de algum usuário que tenha uso inadequado da rede, cometendo algum crime dentro da rede, possa ser rastreado. Por trás disso, nós criamos então também uma ferramenta de marketing, onde então permite que a gente colete os dados dos usuários do Wi-Fi, de tal modo que possa servir de uma ferramenta de marketing, de mailing, e para uso realmente de publicidade, de propaganda, por exemplo, em shoppings, em grandes magazines. Então, trata-se de um gerenciamento com toda uma ferramenta de marketing por trás disso. E com relação à adoção desse tipo de solução por parte dos provedores, como você vê o engajamento deles? Qual a expectativa de vocês para o fim desse ano e ano que vem? Então, a oportunidade que a gente vê é do provedor criar mais uma forma de rentabilizar e monetizar a sua rede. Então, ele pode pegar com a nossa ferramenta, começar a criar novas receitas, criando um produto de Wi-Fi, oferecendo esse produto de gerenciamento de Wi-Fi para eventos, para shows, para shoppings, indústrias, comércio, de tal modo que é mais um serviço para ele, aproveitando aquilo que ele já sabe fazer, mas não tinha ferramenta para isso. Então, esse é o nosso objetivo de monetizar aquilo que ele já tem na mão dele, que é o Wi-Fi.